Música Ator surge reconhecível e deixa fãs assustados Johnny Depp, de 54 anos de idade, está em turnê na Rússia com a banda Abre aspas, The Hollywood, V-A-M-P-I-R-E-S, fecha aspas No entanto, o artista deixou os fãs preocupados, isto porque o ator apareceu em diversas fotos mais magro e pálido Abre aspas, parece doente, fecha aspas, abre aspas, eu acho que o meu herói está doente, fecha aspas E, abre aspas, este é o Johnny Depp, fecha aspas São alguns comentários que surgem nas várias publicações sobre o assunto Não se sabia ao certo se a estrela do cinema americano estava, de fato, doente ou se estava em preparação para mais uma personagem Agora, a imprensa internacional veio desvendar o mistério O ator está de, abre aspas, boa saúde, fecha aspas E, segundo as informações reveladas por uma fonte ao site Daily Mirror, não existem motivos para preocupações Leia ainda, ator surge reconhecível O motivo da mudança radical de Depp é por causa de uma nova personagem O ator vai protagonizar um novo filme chamado, abre aspas, Richard Saiz Godby, fecha aspas Em português, abre aspas, a despedida de R-I-C-H-A-R-B, fecha aspas Em que o Johnny interpreta um doente terminal de cancro O filme, que inclui a participação de Zoe Duit, Dani Houston e Rosemarie Duit É realizado por Wayne Roberts e encontra-se em fase de pós-produção Ainda não há data prevista de estreia Veja as fotografias na nossa galeria